T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Então a gente precisa de pessoas e a gente precisa gerar uma relação de sinergia entre as pessoas. Quando a gente junta todas essas mentes individuais que somadas formam uma mente, que é a mente mestra, mais poderosa que todas as outras. Todas as pessoas bem-suídas que eu conheço e que tiveram um sucesso duradouro, elas acabam entendendo essas regras do jogo. Elas se resumem a alguns princípios, princípios muito simples e princípios que a gente pode observar geralmente na natureza. Olha, estou gostando da Islândia, cheguei agora, mas estou gostando. Entrar dentro do vulcão, tubo de lava, que é onde nós vamos morar na lua. Muita emoção. Embrace a jornada. Celebrate as victorias. Live your best life. Terceira temporada. E com certeza vai ser a melhor. Isso é mais do que uma marca. Isso é um desafio. É uma celebração. É uma culpa. Para primeiro antes de tirar foto, porque geralmente o pessoal tenta tirar foto enquanto está andando e acaba caindo. Eu caí para ninguém cair, né? É paixão. É progresso. E é superação. É recordes pessoais quebrados. Eu vi chorando, cantando aqui no negócio. É, meu. Ah, eu tenho muita agonia. É sobre não desistir. A favela vem sim. Consistência, resiliência e mente faminta. É isso que vai fazer você estar aqui no Elite. É isso. E além de tudo, é sobreviver à experiência. Nossa, que lugar incrível, hein? Único. Único. Memorável. Nós estamos numa cabana no meio do mar de neve. Olha lá, ó. A quantidade completa de helicópteros que faz parte do país foram alugados pela química. Bem igualzinho, viu? Juazeiro. Helicóptero. Como que era aquela lá, Thiago? Helicóptero. 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 Para, confer. Para, confer. Era meio vinha louca. Chegamos aqui, like a bosta. Coloca o take aí da gente chegando. Yeah, I'm ready. A gente ainda fez um tobogã. Adoro a sensação, né? Assim que eu gosto, Arthur. Arrasou. Aqui, ó. Tão passando ao ladinho de uma geleira, né? O gelo derretendo aqui, que legal, ó. Cada mês, dois meses, vai mudando a paisagem. Maravilha da Islândia é isso. Atenção, passageiros. Estamos prontos para a decolagem. Hoje vamos conhecer alguns lugares incríveis da Islândia. Lindo demais. O país é um vulcão gigante, praticamente. Vocês conhecem o mito da caverna? Não! A paisagem é sempre. Partiu desbravar os vulcões. Olá, todos. Bem-vindos ao InSite do Volcânio. Normalmente, os vulcões têm duas coisas. Ou ele colapsa, ou a boca dele fecha. E aí você não consegue entrar. É só esse vulcão. O único no mundo capaz de um ser humano fazer a expedição dentro dele. Dita que a melhor água do mundo é de geleira, né? Vamos beber um bolinho? Muito boa! O negócio foi muito bom. A sensação. O que o Kiwi faz, também é a cultura, tá? Fica uma homenagem à formação geológica do basalto, dos vulcões, de tudo. Almoço é grande estilo, né? Tem lugar de espetáculo, tem lugar de show. Primeiro você alimenta o corpo e agora você vai alimentar a alma. Cabeça mil, absorver tudo. Dentro da experiência do Kiwi Fire Elite, você tem o momento que você relaxa e o momento que você engrandece. Só que no Kiwi Fire Elite, você consegue ter acesso. O astro daquele banco ali... Agora vai ser insano. É simplesmente o maior Shark Tank de todos os tempos. O empreendedor, ele erra e é o erro que faz com que ele tenha, de fato, aprendizado. Papel e caneta na mão, principalmente. Quem senta na frente fica bilionário mais rápido. Então, ó, onde é que eu tô aqui? Vocês são líderes, vocês são as pessoas que mais conhecem o negócio. O que nós empreendedores fazemos é gerar oportunidade, ganho, fazer com que as pessoas tenham condição de crescer. Parece óbvio, né? Mas eu costumo dizer que o óbvio não existe. As pessoas acham que o dinheiro é um papel, mano. As pessoas acham que o dinheiro é algo material. E ele não é. Não era sobre o dinheiro, mas era sobre a capacidade de transformação e de criar um novo segmento. Para que me abrissem as portas. Até porque quando você tem este conhecimento, você sabe, você faz dinheiro de qualquer forma. A gente tá na Islândia, né, velho? O que a gente tá de maior valor não é o lugar, não são só as experiências, eu acho que são as conexões que a gente faz, né, cara? Quando que lá em São Paulo eu vou conseguir falar, vamos passar cinco dias juntos? Não existe isso. Isso aqui não tem preço. Pode mudar a direção da sua vida, né? O que que faz a terra tem dada? A Islândia é muito linda. Choveu! Mais interessante ainda, porque estamos com pessoas maravilhosas, o que importa é a companhia. Tá cold! Tem lugares do mundo, perto de grandes vulcões, que tem esses campos de gazer que a gente chama. Isso aí ajuda a não ter uma grande erupção. Quanto tempo falta pra explodir, Sérgio? Claro que cada sete minutos, né? O que é que tudo isso? Dois minutos. No Brasil a gente não tem esse tipo de demonstração da fúria da natureza. Estou esperando uma explosão de emoções. Ó, ó! A gente veio pra isso. A gente quer frio, quer neve. Quanto mais tempo você economiza na vida das pessoas, mais tempo você ganha pra você. Muita emoção. Muito vulcão, muito gelo. Tem a campérbica de menos 11 graus. Estou previvendo. Tá bom, congela, né? Jogar bola de neve em mim, eu vou colocar pra dormir na cadeira lá, de couro que tem no quarto. Cada bloquinho é diferente do outro. Vamos jogar a bola do colega? É. Toda vez que a gente vê neve, a gente fica parecendo criança, né? Cada um desenho, o que que é? Traz a infância, traz a criança, mas não copia eu fazendo desenhos de pituitos no chão, não. Aqui o Ify conseguiu um encontro comigo e com Thor Bjorsson, que fez Game of Thrones. Cara, eu estou um pouco afavorada. Sobe, nasce do meu dedo, nasce do meu dedo. É uma academia boa. É um viking. A Islândia, ela foi colonizada pela civilização nórdica, pelos vikings. Depois de passar pelo treino com a montanha, o que que é voar na neve? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar aqui. Ele tá brincando, né? Não, é umaину. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Ele tá brincando. O cara assustador. E pra comemorar essa oportunidade é líssimo, cara. Olha isso, na neve da Islândia, esse lugar mágico, maravilhoso, se não tiver aurora tradicional, vai ligar um holofote verde, vocês vão dar um jeito de dar aurora boreal pra gente, eu tenho certeza, Aurora, não precisa fazer de tão difícil assim, que é isso, século XXI, cara, é essa aí, fraquinha, né, hoje vai estar fraquinha, viu, vocês vão voltar pro restaurante, eu vou ficar, olha a aurora, velho, olha ali, carinha, Eu vou contar pra todo mundo que eu tomei um vinho, qual que é o vinho? Então é o cara, se não, dá o que, dá uns 11 contos, 12? Uma tardezinha da Islândia, que dá pra pagar a Natália Beauty mesmo, só, não, não, hoje, eu achei vaio ali aqui. Um ambiente, de fato, exclusivo, pra que eles desfrutem, né, dessa experiência que a Killify ela tá oferecendo. E aí, vamos falar, vamos diminuir, daí a gente, ah, tudo bom, desculpa, tá bom, tá bom, não, tá tranquilo, aí o cara virou. É, não tá nada fácil, viu. Aurora, olha. Segunda vez, a vez que eu venho pra cá, eu não tinha visto ainda, cara, e agora tô realizando esse sonho, coisa boa demais. Não, eu tenho uma música nesse momento. Tudo aquilo que você deseja, já existe. O negócio aparece mesmo. Eu falei o tempo inteiro, eu nunca duvidei, eu sempre acreditei, eu falei, ela vai vir, ainda vai ter uma estrela cadente passando do céu. A gente tava aguardando todos os dias, e é assim que é, eu aprendi pra minha amiga hoje que a gente tem que co-criar nossas realidades. E assim estamos co-criando. Olha lá que lindo. Eu acho que a neve aí não é um fator relevante, não. Eu perguntei, se tem 100% de certeza, ele falou, tenho 110% de certeza. Se eu não for, não quer dizer que vocês não possam ir, provavelmente não acontecer nada, mas eu preciso ir. Então, tem uma certa tensão no ar. Só acredita. Vou com medo, mas não vou. Pois é, eu acho que... Aí eu saio de lá, venho pra cá, chego aqui, o deles fala que não vai ter. Ah, mentira. Macho, isso aí não tem medo, não. Não é medo, é respeito. Não é respeito pelo tempo, garotinho. Pra mim é uma nevasca. Eu sou uma pessoa de esperança. Tá bom? O importante é pousar de novo. Boa sorte. Boa sorte, meu amigo. E 4T é um equipamento que mata no chão. Boa viagem, pessoal. Vai lançar. O pessoal gritou. Puta, que levantadinho! Boa noite, meu Deus. Uma experiência nova. Tá tudo certo, gente. Só brincadeira. Então vem um. Mas eu te disser, amigo, tá? Bonito, porém um pouquinho tenso. Meu marido ficou um pouco nervoso com a mulher dele grávida no... Não importa para o que você veio. Todo mundo tem paixões. Tem pra onde voltar. E por quem voltar. Só parar de me fazer chorar, por favor. Porque toda vez é isso. Estou agradecendo. Mas é sempre uma emoção muito, muito, muito forte. O que a gente realmente sabe é que, com toda certeza, ninguém vai embora como chegou. Desenhamos juntos uma nova era. Podem até tentar. Mas é impossível fazer igual. A Kiwi Fai é única. Não existe córtex pré-frontal capaz de vencer o ambiente. Um homem que tem todos os dias a organização e a disciplina de acordar mais cedo para fazer uma atividade física. Ele é um homem mais forte em qualquer aspecto. Todo mundo veio aqui por um motivo diferente. Seja para quebrar barreiras ou para se sentir vivos. Para crescer ou para se sentir pequeno. Para deixar tudo lá fora ou para ter conexões genuínas. Prender a língua aí. Tudo ocorreu como esperado? Tudo conforme combinado. Está todo mundo tentando adivinhar onde vai ser o próximo. Será que eu conto para eles? Está aí uma boa pergunta. Mônaco? Maldivas? Javaí? Austrália? Japão? É só um lugar diferente e exótico. É só um lugar diferente e exótico. Eu realmente não faço a menor ideia. Onde será que vai ser? Positivo. Eu estou pronto. E você? Vem com a gente?